Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Lufthal. O Lufthal é um medicamento que tem simeticona na composição. A simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas e impedindo a formação de bolhas maiores, permitindo que assim sejam eliminadas mais facilmente, resultando no alívio dos sintomas associados com a retenção de gases. Serve para aliviar sintomas como desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor e cólicas no abdômen, porque contribui para a eliminação dos gases que provocam esse desconforto. Além disso, esse medicamento também pode ser usado na preparação de pacientes que necessitam ser submetidos a exames como endoscopia digestiva ou colonoscopia. Está disponível em gotas, comprimidos ou cápsulas latinosas. Geralmente, esse medicamento é bem tolerado, porque a simeticona não é absorvida pelo organismo, atuando somente dentro do aparelho digestivo e sendo totalmente eliminada nas fezes. No entanto, embora seja raro, em alguns casos pode ocorrer eczema de contato ou urticária. O luftal não deve ser usado por pessoas com impersensibilidade aos componentes da fórmula, pessoas que sofram de distensão abdominal, cólica grave, dor persistente por mais de 36 horas ou que sintam uma massa palpável na região do abdômen. Tchau. 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 Tchau.